Olá, 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 sou o Luís Oliveira, bem-vindos ao canal da Egitana. Já sabem que a primeira coisa que peço, no caso dos passatempos, é uma subscrição ao nosso canal do YouTube e um follow ao nosso Instagram para podermos crescer ainda mais e fazer mais e melhores passatempos. Hoje temos aqui uma guitarra clássica que pode ser vossa. Vamos tirá-la da caixa, apesar de vocês já terem visto o vídeo logo ao início, não é? Mas temos aqui uma APC 3C OP, oferta da Egitana, em parceria com a APC. Dá sempre jeito ter uma clássica, seja para vocês, seja para oferecer, até porque já começaram as aulas, regressam ao ensino, regressam às aulas de música, ao conservatório, às aulas privadas ou até mesmo para os autodidatas que aprendem na internet. Esta pode ser uma excelente guitarra para ter em casa, para evoluir e não só, pode ser uma excelente guitarra para terem ao lado do sofá e tocarem uns temas depois de jantar. Estava difícil, mas vamos ao que interessa e ao que vos traz aqui. Há regras e há critérios, vamos primeiro às regras. Para se habilitarem a ganhar esta APC 3C OP, têm de... Número 1, ser subscritores do nosso canal no YouTube e aqui uma nota sempre importante, subscritores públicos, tenham sempre muita atenção a isto, porque até podem submeter boas participações que depois podem ser eliminadas por não terem as subscrições públicas. Número 2, têm de escrever uma frase original com as palavras Egitana e APC, frase ou quadra ou algo assim, é indiferente. Depois, oiçam os critérios da avaliação já a seguir. Número 3, e por último, o vosso comentário tem de ter no mínimo 10 likes para admissão, à participação, por isso partilhem com os vossos amigos e conhecidos. Agora, repito, algo que tenho vindo sempre a dizer nos passatempos, nunca é fácil agradar a todos e continuamos a achar que esta é a forma mais eficaz, imparcial de fazer os passatempos. Já foram entregues prémios de norte a sul do país, já foi entregue um prémio em Espanha e queremos que assim damos possibilidade a toda a gente de participar. Surpreendam o júri e os vossos amigos também. Os critérios da escolha vão no sentido da criatividade, do estilo de escrita, portanto, seja prosa, seja quadra, seja uma simples frase, têm de impressionar o júri. Há sempre boas participações, felizmente, o que dificulta também muito a escolha, mas nunca desistam porque um dia podes chegar a tua vez e pode ser a tua vez de seres o vencedor. A participação é limitada a uma única vez também, só podem deixar um único comentário e o júri é composto pela equipa da Gitana, cada elemento escolhe o comentário que achar melhor, depois vai ser escolhido aquele que tiver maiores votos. Este passatempo é válido à data deste vídeo, até ao Halloween, 31 de Outubro, e o vencedor é anunciado na primeira live stream de novembro, quarta-feira, dia 2 de novembro. Portanto, muito simples, malta, boa sorte, e já sabem, as regras, se quiserem também estão aí na descrição, obrigado a todos, participem, partilhem e tenham muita saúde acima de tudo. E a Gitana por aqui, boa sorte a todos, até já!